Bem, sem mais delongas, eu vou ler aqui o currículo da doutora Vânia Petrolongo, falando de saúde integrativa. É nutricionista clínica e funcional, formada na UNESA, é naturoterapeuta ortomolecular da Universidade Castelo Branco, pós-graduação em homeopatia na UFV, UFV é a Universidade Federal de Viçosa, pós-graduação em envelhecimento e longevidade saudável, pós-graduação em doenças crônicas não transmissíveis pela Favene, especialização em iridologia digital nos Estados Unidos, cita, né? Centro Internacional de Terapias Alternativas, curso de Morfologia do Sangue, American Blood Analysis Corporation, curso de Nutracêuticos, na prática clínica do Instituto Philips Choucha, curso de Suplementação Nutricional, CRN, curso de Gastronomia Funcional e APP, curso de Alergias Alimentares e APP também, curso de Nutrição na Concepção à Gestação e APP, curso de Emagrecimento e Manutenção do Peso e APP, e curso de Nutrição em Cirurgia Bariátrica e APP. E APP é? Instituto Ana Paula Pujol de Santa Catarina. Instituto Ana Paula Pujol de Santa Catarina. Instituto Ana Paula Pujol de Santa Catarina. Nutricionista responsável por Holistic Spa Center, Flórida, nos Estados Unidos. Com os senhores, doutora Vânia Petrolongo. que vai nos brindar com a palestra Saúde Integrativa. Por favor. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Como diz aquela música, cariocas não gostam de dias nublados, mas a gente precisa quebrar esse paradigma. Afinal de contas, a chuva também é boa, ajuda muitas coisas na nossa agricultura e por aí vai. Obrigada pelo convite, Coronel Ivan. Eu estarei à disposição para quem quiser fazer perguntas durante a palestra. Fiquem à vontade. E nós vamos conversar um pouco sobre saúde integrativa, que é uma nova forma de a gente trabalhar a nossa saúde, de a gente manter a nossa saúde. Deixa eu botar os óculos. Então, eu trouxe uma frase do livro do Dr. Pedro Statzky, o livro Medicina do Amanhã, onde ele fala que, porque a saúde não está nos consultórios, nem nos remédios ou na cirurgia. Ela encontra-se em sua casa, especialmente na cozinha, e em suas atitudes e decisões. Então, nesse livro, ele mostra para a gente uma nova abordagem de saúde, que é esse o tema que a gente vai falar aqui hoje, porque a gente está muito preso ainda àquela medicina tradicional que, muitas vezes, não acompanha as mudanças que estão acontecendo na sociedade. que a própria Organização Mundial da Saúde fala. Aquele eu vou pular, porque ele já leu o meu currículo. Então, a definição de saúde, segundo a Organização Mundial da Saúde, é o estado de completo bem-estar físico, mental e social. Ela não é definida como uma ausência de doenças. A gente precisa estar em equilíbrio, em bem-estar em todas as áreas da nossa vida. Ou seja, saúde é meio complicado de a gente conseguir alcançar, porque tudo tem que estar equilibrado na nossa vida, físico, mental, social, e, às vezes, é difícil a gente alcançar essa situação de equilíbrio. Então, acaba que isso abala a nossa saúde. O aumento das doenças crônicas não transmissíveis. Antigamente, a gente morria por causa de doenças infecciosas. Era o que mais matava a população. E, agora, isso mudou. Nós fizemos uma transição. E, hoje, nós morremos de doenças crônicas não transmissíveis, que são diabetes, doenças cardiovasculares, que hoje é a que está no topo, que mais mata, câncer. Então, são essas as doenças que, hoje, estão mais vitimando a nossa sociedade. E, com esse aumento, começou a haver uma percepção mais ampla da saúde, pois são doenças causadas pelo estilo de vida. Não são mais doenças que são transmitidas por micróbios, por vírus. Nós tivemos até uma pandemia recentemente. Mas, em geral, hoje, o que está mais matando são as doenças crônicas. Então, são doenças do estilo de vida. A Fiocruz diz que esse processo saúde-doença se configura como um processo dinâmico, complexo e multidimensional por englobar dimensões biológicas, psicológicas, socioculturais, econômicas, ambientais, políticas. Enfim, tudo influencia a nossa saúde. A gente vê ali os determinantes da saúde. A alimentação é uma das que está em primeiro lugar. A moradia, se você mora num local saudável ou se é insalubre. O seu trabalho, como você lida o seu trabalho, o tipo de estresse que ele acarreta na sua vida. O tipo de educação, de nível sociocultural que você tem. Se você tem acesso a lazer, a informações, meio ambiente. Tudo influencia a nossa saúde. Então, a saúde não pode ser mais olhada de uma forma só biológica, só física. Então, começaram a surgir novas abordagens em relação à saúde do ser humano. Então, surgiu um caminho para o autoconhecimento integral. Ninguém vai conhecer melhor a gente do que a gente mesmo. É a gente que precisa ter esse autoconhecimento que coloca em prática todas as informações e tecnologias disponíveis para melhorar a nossa qualidade de vida e longevidade. Tudo evoluiu muito na nossa sociedade. Essa parte tecnológica, principalmente. Então, surgiram... Evoluiu muito a forma de diagnóstico, a forma de tratamento. Muita coisa mudou. Até a medicina, hoje, está indo para um campo muito mais energético, a partir da física quântica, do desenvolvimento desse lado. Então, existem várias formas de tratar a saúde, que não só aquela tradicional, que a maioria das pessoas ficam presas a isso. A saúde integrativa ou medicina natural, que a gente chama, com uma abordagem holística, que vai ver exatamente todos os aspectos da pessoa, acredita que a criação da saúde é tão ou mais importante que o tratamento da doença. A gente costuma perguntar para as pessoas assim, você se trata com um profissional da saúde ou com um profissional da doença? Porque tem muitos médicos, infelizmente, que ficam presos à faculdade de medicina, trabalham dentro de uma estrutura que foca só a doença. Se você faz os exames bioquímicos, e se você está dentro daqueles parâmetros de referência que o laboratório coloca lá, ele passa para frente, passa para frente. Ele não vai acompanhando como é que está evoluindo aquilo ali para prevenir, para tratar com a prevenção, em vez de esperar a doença acontecer para poder tratar. Então, é esse tipo de abordagem que está mudando muito. Vários médicos hoje, inclusive, estão buscando a medicina integrativa para poder ter uma visão diferente da nossa sociedade. Então, a criação da saúde é o que a gente vai falar aqui hoje. Que nós é que somos responsáveis por ela, cada um de nós. E aí eu coloquei aqui a declaração de Helsinki, da Organização Mundial da Saúde, em junho de 1964, que diz que o médico, com consentimento do paciente, deve ter a liberdade, no tratamento de um paciente, de usar uma nova providência diagnóstica ou terapêutica, se em seu julgamento, isso oferecer esperança de salvar a vida, restabelecer saúde ou aliviar o sofrimento. Então, a própria Organização Mundial da Saúde prega que a gente não deve ficar só dentro daquela caixinha. A gente tem que buscar outras opções e outras oportunidades também para ajudar a melhorar a qualidade de vida, restabelecer a saúde, aliviar sofrimento, etc. Então, a saúde integrativa é uma coisa que está ganhando corpo no mundo todo, pois ela investiga o maior número possível de fatores físicos, biológicos, sociais, emocionais. Você não vai no médico só reclamando da dor, ele vai te perguntar tudo a respeito da sua vida, como é que está o seu emocional, como é que é o seu trabalho, o seu relacionamento, tudo faz parte da sua saúde. E assim, a gente pode propor tratamentos que levem o paciente ao seu melhor estado de saúde. Apostar na saúde preventiva, mais do que nunca, é o caminho para os desafios de uma saúde sobrecarregada, que hoje a gente vê pelo SUS, por exemplo, que está mudando totalmente o perfil de pessoas que procuram o SUS. Eu trabalhei durante um período no Hospital Miguel Couto, e todo mundo falava, nossa, como está mudando o perfil das pessoas ali dentro? Então, tinha muito mais classe média do que tinha antigamente. As pessoas, nem todo mundo tem acesso a conseguir pagar planos de saúde carérrimos hoje em dia. Então, o SUS está ficando muito sobrecarregado. Ou você vai para esse campo do SUS, ou você vai ficar refém de uma medicina elitizada e cara, que são os planos de saúde, principalmente para quem já passou da metade da vida, a meia-idade é cada vez inacessível. Segundo os dados do SEBRAE, nos últimos cinco anos, o crescimento desse setor da medicina integrativa foi de quase 35%. Hoje, a saúde integrativa atende 25% da população no Brasil. O próprio SUS colocou as práticas integrativas e complementares dentro do SUS, embora não esteja sendo utilizada na íntegra, em alguns pontos a gente já vê, eu mesma já conheci medicina Ayurveda dentro do SUS. Já tive a oportunidade de ver médica lá fazendo isso. Homeopatia também. Então, mais de 30% dos americanos praticam alguma atividade terapêutica não convencional. Então, é uma tendência que está acontecendo no mundo inteiro e, consequentemente, no Brasil também. A Organização Mundial de Saúde, desde a década de 70, começou a estimular as medicinas tradicionais, complementares e integrativas, reforçando a sua presença no cenário global e reconhecendo sua importância para a saúde. Porque a saúde deve acompanhar as mudanças da sociedade. E existe no mundo todo uma busca pelo natural. Ninguém aguenta ficar tomando remédio, a gente chama de polifarmácia, aquele paciente que chega no consultório com aquelas... Qual os remédios que você está tomando? Aí o cara chega em uma lista ou traz uma caixinha. É a polifarmácia. Então, você toma o remédio para uma coisa, depois tem que tomar outro para consertar aquilo, tomar outro para consertar esse, e assim vai cada vez... Cada médico trata de um pedacinho de você. Então, você fica ali refém disso. Então, a gente tem que acompanhar as mudanças da sociedade. Ninguém gosta de ficar se entupindo de remédio. E existe essa busca pelo natural no mundo todo. Então, a saúde do futuro, ela vai começar mudando os hábitos de hoje. A nossa saúde depende daquilo que a gente faz a cada dia. E a divulgação do conhecimento é fundamental para a gente construir um novo modelo de criação da saúde. Por isso, sempre que eu sou convidada, eu me disponibilizo. Quando vocês precisarem, quiserem, depois eu vou deixar meus contatos, quem quiser entrar em contato, porque a gente precisa divulgar que existem outras maneiras de se tratar também. Estamos nos adaptando ou apenas vivendo as regras da medicina tradicional, ditadas há séculos atrás, por uma realidade distante da situação atual e na qual as mudanças aconteciam lentamente. Então, tudo mudou na sociedade e a medicina continua ainda naquela forma. Somos reféns de remédios que geram efeitos colaterais e exigem outros remédios, criando um ciclo vicioso? Terceirizamos nossa saúde nas mãos de médicos e planos de saúde? Não, nós é que temos que ser responsáveis pela nossa saúde. Então, isso se chama autoresponsabilidade. Ela é a certeza de que você é o único responsável pela vida que você está levando, pela sua saúde. Consequentemente, você é o único que pode mudá-la. Então, o que fazer para a gente melhorar a nossa saúde física, mental e emocional? A gente, esse doutor Paulo Stetsky, que eu citei no início, ele fala no livro dele que a gente deve aplicar os cinco P's no nosso dia a dia para melhorar a nossa saúde. E o primeiro P se chama predição. Predição é predizer, dizer antes, ou seja, antes da doença surgir. Então, eu coloquei ali um olho, porque a técnica que eu utilizo exatamente para ver antes da doença surgir. O nosso olho, ele revela muita coisa. Através da íris, do estudo da íris, que a gente chama de iridologia, a gente pode prever várias coisas que vão acontecer, ainda não estão instaladas. É um exame preventivo. Eu vou falar mais detalhadamente sobre ele. O outro P é a prevenção, que a gente faz através da análise do sangue vivo. Tirando uma gotinha de sangue do dedo, igual um exame de... para a gente ver a glicose, e coloca no microscópio, e você faz uma viagem para dentro de você, na hora, no consultório, e a gente vê como o seu metabolismo está funcionando. Se você está digerindo bem os alimentos, absorvendo bem, se suas células estão bem oxigenadas, se o seu intestino está passando toxinas para o sangue, se o seu sistema imunológico está ativo. A gente vai ver um monte de coisa. Cristais de colesterol, fungos, bactérias, várias coisas através do sangue vivo. Hoje em dia, também, a gente prega a personalização. Cada um de nós tem uma individualidade bioquímica. Então, a medicina precisa ser personalizada. É claro que a gente tem vários protocolos, padrões, mas o ideal é que a manipulação hoje está sendo muito utilizada, as fórmulas manipuladas, porque é um remédio específico para a sua necessidade, não uma coisa genérica que é igual para todo mundo. Então, a gente trabalha muito dentro da personalização para atender às suas necessidades. O outro P seria de proatividade. Você tomar atitude antes das coisas acontecerem, não ter uma reatividade, mas ser proativo em relação à sua saúde. Não esperar a doença surgir. Vamos cuidar da saúde e não da doença. E o último P é parceria. Nós estamos aqui para ser parceiros. Eu não fico sentada de um lado da mesa com o meu paciente do outro lado. A gente senta um do lado do outro aqui, para juntos a gente traçar a estratégia do que a gente precisa fazer para otimizar a saúde. Então, a gente aplicando esses cinco P's no dia a dia, vai conseguir otimizar a saúde. Então, vamos falar um pouquinho sobre a iridologia, que seria a predição. A nossa íris está conectada ao cérebro pelo nervo óptico. Vocês veem aqui uma infinidade de olhos diferentes uns dos outros. O nosso olho, a nossa íris, é como se fosse uma impressão digital. Tudo o que acontece no nosso corpo, o cérebro manda um sinal através do nervo óptico e ele faz uma marcação na nossa íris. Então, a iridologia é o estudo dos sinais que aparecem. E ela tem um mapa que mostra a localização de cada órgão, que corresponde a cada órgão na íris. E, através desse mapa, é como se a gente estivesse espiando o nosso corpo por dentro. A gente sabe tudo o que está acontecendo ali dentro. Então, o olho direito, ele mostra os órgãos do lado direito do corpo, o olho esquerdo, os órgãos do lado esquerdo do corpo e o meio, onde tem o nariz, o centro da íris, a parte do meio do corpo. O olho direito é nossa herança genética paterna, esquerdo, herança genética paterna. E na íris está registrado sinais de herança genética de até quatro gerações anteriores. Porque, muitas vezes, a gente recebe, através dos genes, aquela informação, mas, às vezes, não manifesta em uma geração, pode manifestar na seguinte. Então, a gente tem ali informações de até quatro gerações anteriores. Então, os olhos refletem formas e padrões e tudo tem uma razão de ser. No Brasil, em 1998, a iridologia foi reconhecida reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, através do Protocolo 7.224, em 6 de outubro de 1998, como um método de diagnóstico. Então, ela é praticada em vários lugares do mundo. Aqui no Brasil, ela é mais forte no sul, talvez por ter mais informação, um padrão sociocultural mais alto no sul do país. Então, ela tem bastante adeptos nessa região do Brasil. Aí, eu trouxe alguns exemplos para vocês verem aqui. Eu acho que podia apagar essas luzes aqui. Eu acho que fica melhor um pouquinho para poder visualizar. Ah, entendi. Então, aqui nessas íris, a gente vai ver área gastrointestinal com toxinas. Hoje em dia, é muito comum a gente falar em detox. Suco detox, alimentação detox. Por quê? Porque a gente vive num mundo muito tóxico. Nossa alimentação é cheia de agrotóxicos. Por mais que a gente busque uma alimentação saudável, ela está cheia de aditivos químicos. A água. Vocês viram quando teve o problema da geosmina, como é que era a nossa água? Quantos elementos químicos são colocados na nossa água para torná-la potável? Porque ela vem lá do guandu, que é extremamente poluído. Então, a nossa água, ela não é H2O. Infelizmente, não é essa a fórmula da nossa água. Ela tem 32 elementos químicos ali dentro. Então, tudo isso, metais pesados, vão ficando acumulados no nosso corpo. E a gente vai se intoxicando. Vai tendo alergias cada vez mais. Gente é alérgico, vai desenvolvendo esse tipo de problema. Doenças autoimunes, tudo isso reflexo de toxinas. E aí, como que a gente vê as toxinas na íris? Geralmente, a área gastrointestinal na íris, ela fica em volta da pupila. Então, o olho, quanto mais uniforme ele tiver, mais saudável está a pessoa. Quanto mais coisa a gente vê no olho, mais problema de saúde a pessoa tem. Então, toda essa região aqui em volta da pupila, que é a área gastrointestinal, ela tem, geralmente, uma coloração mais escura, demonstrando toxinas. Nesse olho aqui, a gente vê vários raios solares. São esses riscos escuros que saem da área gastrointestinal. Isso aí são canais de toxinas. O sangue entra, as toxinas entram na corrente sanguínea, passam do intestino para o sangue, através do intestino delgado, e aí entram na corrente sanguínea e vão se alojar em várias partes do corpo. E aí a gente vai vendo em que região que está com acúmulo de toxinas. Se nada for feito, essas toxinas, esses canais vão ficar cada vez mais largos, mais fundos e mais escuros, se nada for feito. Aqui também a gente vê, no olho castanho, toda a área gastrointestinal mais escura do que a cor predominante da íris, mostrando esse canal de toxinas. Vocês já repararam uma criança, como uma criança tem energia? A criança não para um minuto, só para quando está dormindo. Fora disso, ela não consegue ficar quieta. Por quê? Porque o corpo da criança está limpo ainda. Então, as células conseguem pegar o oxigênio e os nutrientes e rapidamente transformar isso em energia, que é a nossa moeda energética do corpo, a adenosina trifosfato. Dentro de cada célula, a gente tem a mitocôndria, que pega principalmente a glicose, junto com o oxigênio, para gerar a energia para o corpo funcionar. E a gente, com a idade, como é que a gente vai ficando? Cada vez mais devagar, mais lento. O ritmo, a gente, quando estuda longevidade, eles falam, um dos testes que faz para ver a idade biológica da pessoa é mandar a pessoa caminhar. Manda caminhar mais ou menos 10 metros, marca no cronômico. Quanto mais devagar você anda aquilo ali, mais a sua idade biológica é mais avançada. Então, assim, a pessoa vai perdendo a energia. Por quê? Porque está cheio de acúmulos metabólicos no corpo. Que o corpo sozinho, o nosso corpo tem capacidade de eliminação. Só que hoje a gente coloca mais toxina para dentro do que o que ele consegue eliminar. Por isso que está tão na moda fazer detox. Porque ajuda a melhorar a nossa energia. E, com isso, você ter mais disposição, mais vontade para fazer as coisas. Esse aqui é um exemplo de desintoxicação que foi feita em uma pessoa durante seis anos. Após seis anos de procedimentos de desintoxicação, a íris estava dessa cor e voltou para a cor original, que era esse azul meio esverdeado. Ainda precisa fazer mais desintoxicação, porque a gente leva anos e anos acumulando. Então, para limpar também vai demorar um período. Mas melhora muito quando vai fazendo esses procedimentos. Aqui uma pessoa com hipocloridria e os raios solares que eu falei. Hipocloridria é quando você tem esse anel meio alaranjado, meio cor de ferrugem, em volta da íris. O que é hipocloridria? Pouca produção de ácido clorídrico. Então, o nosso sistema nervoso, ele bloqueia a produção de ácido clorídrico. Porque, quando a gente está estressado, não sei o quê, você não consegue digerir nada. A gente não consegue comer, porque você fica com aquilo ali. Não tem os sucos gástricos necessários para fazer a digestão. E, hoje em dia, nós, então, no Rio de Janeiro, somos mais vítimas ainda. Vivemos estressados. Uma cidade que nos estressa a cada momento. Então, é muito comum pegar pessoas com hipocloridria. E aí ela começa... Quando come, o que acontece? Comida começa a fermentar no estômago, não digere. Aí a comida vai fermentando. Vai fermentando, vai formando gases. Aí você arrota, faz aquela eructação, e, às vezes, vem um pouco de ácido do estômago junto. Aí começa a dar azia. Então, isso aqui é hipocloridria. Aí você vai no médico. O que o médico manda você fazer? Toma o omeprazol. O omeprazol vai melhorar isso aí. Realmente, ele alivia o seu sintoma. Por quê? Ele bloqueia mais ainda a produção de ácido clorídrico. Então, aquilo que você já não digeria, vai digerir menos ainda. Vai agravar mais ainda. Por quê? O ácido clorídrico é uma proteção que nós temos contra a entrada de bactérias no nosso corpo. Não existe comida estéreo. A gente come bactéria. Você vai numa self-service, que fica ali a comida exposta. Você acha que o quê? Ali tem tudo que a bactéria quer. Calor, água, nutrição. Aí a comida fica ali exposta duas horas. Quando está acabando, o cara vem com a bandeja lá de dentro e joga mais ainda em cima. Bactéria, a cada 20 minutos, ela está se proliferando, está replicando. Então, o ácido clorídrico é uma proteção para isso, para não deixar entrar bactéria. Aí vem a H. pylori, que é uma bactéria mais resistente. Você acaba pegando aquela bactéria, porque você não tem essa proteção com hipocloridria. Então, gente, tudo a gente está vendo na íris da pessoa e fica muito mais fácil de tratar. Essa pessoa aqui estava grávida quando foi se consultar comigo. Aqui não está dando para ver os anéis de estresse. Ela estava cheia de anel de estresse. Por causa da luz, a foto ficou. Cheia de anel de estresse, que são rugas que aparecem na beirada da íris. A gente, quando está sob estresse, você, subconscientemente, fica tenso, se contrai. E vai formando... Aí vai... Não, não é essa, não. Ah, é, aqui tem anéis de estresse, está vendo? São essas rugas que ficam aqui na beirada da íris. Então, você se contrai, a íris é um músculo, a contrai também, e vai formando essas rugas ali na beirada da íris, mostrando que a pessoa está sob estresse. Há uns 30 anos atrás, quem tivesse três anéis de estresse era considerado à beira de um colapso nervoso. Hoje em dia, os bebês nascem com anel de estresse, por causa do estresse da mãe. Então, assim, tudo isso a gente está vendo na íris da pessoa. Essa daqui que estava grávida, estava cheia de anel de estresse, com hipocloridria. A pessoa não absorve o que ela está comendo. Aí começa a ter deficiências nutricionais. Nossas células... Por que que na íris, a área gastrointestinal fica em torno da pupila? É a parte principal do nosso corpo que a gente precisa analisar. Porque todos os outros órgãos dependem de nutrição. Então, se você não tiver a área gastrointestinal funcionando bem, você vai começar a ter outros problemas depois em outros órgãos, porque ele não vai estar recebendo a nutrição adequada. Então, tudo isso é muito importante para prevenir. Aqui, a pessoa de olhos claros, que costuma o olho ficar muito esbranquiçado, assim, vai aparecendo olho azul, mas quase mostra o quê? Acidez orgânica. Tudo que é branco na íris mostra acidez. Então, nesse caso, a pessoa tem hipercloridria, excesso de produção de ácido clorídrico. E aí começa a ter inflamação na mucosa intestinal, ou seja, a gastrite. E o sintoma é muito parecido com a da hipocloridria. Também tem azia, má digestão, fica com o estômago afrontado quando come. Mas a diferença é que um sente isso de barriga vazia, e o outro sente quando come. Os sintomas são muito parecidos, só muda a hora que você vai sentir aquele sintoma. Aqui mostrando, aqui o anel de estresse, está vendo? Quanto anel de estresse. E aqui é outra doença muito comum, porque a doença cardiovascular é a que hoje é mais frequente na sociedade, e isso é anel esbranquiçado em torno da íris, é o que a gente chama de anel de colesterol. Isso aqui mostra um processo artériosclerótico que já está se desenvolvendo no corpo. O que é o processo artériosclerótico? Quando as nossas veias e artérias começam a ficar com depósitos nas paredes, então vai diminuindo o diâmetro delas, o coração precisa bombear com mais força para o sangue poder passar, e você vai tendo uma inflamação subclínica nas paredes das suas artérias e veias, e isso gera a doença cardiovascular, que hoje é um perigo, que a gente precisa cuidar. Então, tudo isso a gente pode prevenir antes de aparecer, através do exame da íris. Agora, falando um pouco sobre o sangue, a gente sabe que para funcionar adequadamente, as células, elas precisam receber oxigênio e nutrientes que vêm através do sangue. É o sangue que leva para todas as células, o oxigênio e os nutrientes. E elas chegam às células por meio do sangue. Então, aqui seria a foto do que a gente chama como deveria ser o nosso sangue. hemácias redondinhas, como se fosse feita por um compasso, separadas umas das outras, para poder transferir o oxigênio para a célula. Plasma limpo, sem nada, bactérias, sem fungos, sem nenhuma massa celular no plasma. Esse deveria, o que a gente chama, o sangue bom. Uma pessoa que está com sangue ok. E aí, quando a gente faz o exame, a gente encontra um sangue assim. Ou seja, isso aqui se chama uma agregação eritrocitária. As hemácias estão todas grudadas. Por que as hemácias se grudam? Por causa da má digestão. Quando a gente não digere bem, principalmente proteína, que é uma molécula muito grande. Proteína é o mais difícil de digerir. Vocês já viram quando vocês vão comer um churrasco, como demora para ter fome depois? A gente fica ali só comendo uma proteína. Às vezes nem janta. Então, precisa ser quebrada a proteína. E aí, quando você não digere bem, você passa a molécula mal digerida para o sangue. A molécula mal digerida muda a ionização das hemácias. As hemácias têm uma carga negativa por fora, que é para se repelir umas às outras. Quando você passa uma molécula mal digerida, muda essa ionização e elas se agrupam, formando o que a gente chama de agregação eritrocitária. Além disso, o plasma, que deveria ser um plasma límpido, nesse caso, está cheio de risquinhos, risquinhos, que são espículas, são plaquetas que se deformaram e se formaram como se fossem agulhas. Então, o sistema imunológico, que ele tem que andar aqui no plasma, a célula de defesa, os glóbulos brancos, eles têm que andar aqui no plasma para limpar fungos, bactérias, tudo o que eles veem de errado. Só que ele não consegue, porque ele vai ficar preso lá no meio das hemácias, no meio dessas espículas, não consegue andar. E aí prolifera mais ainda fungos e bactérias. Aqui eu trouxe algumas amostras para vocês verem. Nesse slide aqui, a gente está vendo um cristal de colesterol. Ele tem a aparência de um caco de vidro translúcido. Por isso, ele arranha nossas artérias por dentro. Aqui é uma placa de gordura. A placa de gordura parece assim como uma mancha escura. E aqui é uma protoplasta, que é um berçário de bactérias embrionárias. Elas ainda não viraram bactéria, mas vão virar. Ali elas estão se desenvolvendo ainda. Então, todo paciente com doença crônica precisa começar pela desintoxicação. Ver fígado, rim, a linfa, porque a linfa também ajuda na eliminação de toxinas, limpeza intestinal, ver como é que está o trânsito intestinal, o funcionamento, para ver se está conseguindo eliminar as toxinas. Aqui eu trouxe o slide de um paciente que chegou com o fenômeno Roulot, que quando as hemácias ficam empilhadas como se fossem moedas. Antes, aí eu fiz uma desintoxicação e aqui, como ficou o sangue dele após a desintoxicação. Então, são procedimentos simples, fáceis, que você evita muitos transtornos. Além disso, a nutrição é a base da nossa saúde. Todo o nosso sistema orgânico precisa de macro e micronutrientes para funcionar. Os macronutrientes são o quê? Carboidratos, que é o que mais gera energia para o nosso corpo. As proteínas, que é o que vai construir células, músculos, sangue, são as construtoras. E os lipídios, que são as gorduras boas, que servem para fazer hormônios, enzimas, várias substâncias que vão ajudar na bioquímica do nosso corpo. Além disso, os micronutrientes, que são o quê? Vitaminas e sais minerais, que ajudam e catalisam, aceleram o funcionamento de várias coisas no nosso corpo. Então, a nutrição é a base da saúde das pessoas. E como é a nossa nutrição hoje em dia? Cada vez mais a gente dedica menos tempo à nutrição. A gente come correndo, fast food, lanche rápido, comidas, a gente vai no mercado, quer cozinhar tudo já semi-pronto, já compra as coisas congeladas, tudo para facilitar a nossa vida. Mas a gente vai sofrer as consequências disso. Nossos avós, eles não precisavam fazer suplementação, mas hoje nós precisamos. A indústria da suplementação está crescendo muito no mundo inteiro. De acordo com o relatório apresentado na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, em 1992, 55% a 85% do conteúdo mineral das terras cultivadas em várias partes do mundo foi esgotado nos últimos 100 anos. Então, a produção em massa, como está se fazendo, onde a gente vê o agro hoje em dia no Brasil só exportando cada ano mais e mais. Essa produção em massa esgota as reservas minerais da terra. Eles repõem? Repõem, mas não repõem tudo o que precisa. A própria castanha do Brasil, a castanha do Pará, que era valorizada no mundo inteiro pela quantidade de selênio que tinha, já está se comprovando que caiu muito a quantidade de selênio, porque ela começou a ser muito exportada, foi muito valorizada. Então, vai esgotando o conteúdo mineral da terra. Se você analisar uma cenoura, a quantidade de minerais que tem em uma cenoura hoje em dia, não é a mesma quantidade que tinha há 40, 50 anos atrás. Por isso que eles não precisavam suplementar, mas a gente está precisando. Nos alimentos industrializados estão incluídos diversos aditivos que desencadeiam doenças, como corantes, espessantes, acidulantes, aromatizantes, conservantes, anti-umectantes e AVM-antes, que ajudam você a morrer antes. Então, a comida industrializada começou a ser desenvolvida durante a guerra, porque começou-se a estudar quais seriam as necessidades de um ser humano para se sustentar, para sobreviver. E aí começaram a fazer tudo, latinha, potinho, para poder transportar comida que tivesse longa duração, para poder levar. E aí, quando acabou a guerra, o que a indústria alimentícia ia fazer com toda essa tecnologia que ela desenvolveu? Foi para o supermercado. E a gente começou a consumir. Então, começou a vir essa comida com todos esses aditivos químicos e também começaram a surgir o quê? Câncer, doenças cardiovasculares, começou a surgir, a aumentar as doenças decorrentes desse estilo de vida moderno. É prático? É, mas não é saudável. Você comer, eventualmente, não vai acarretar nada. Agora, a pessoa que, com frequência, fica consumindo esse tipo de alimento, com certeza vai ter problema, está plantando hoje o que vai colher no futuro. É, porque é uma das mudanças, muito radicais. Foi. Em um dado momento, a gente vai ver que a gente faz isso. É, mudou radicalmente. Mudou radicalmente, é. A estrutura humana... Não mudou, não mudou. As adaptações... Hoje, a obesidade está sendo estudada como uma adaptação do nosso organismo a esse novo estilo de vida. porque o corpo... Hoje, a gente tem abundância de alimentos, a gente tem sedentarismo, tudo é prático, tudo é só apertar um botão, não precisa ir até lá para mexer. Então, o corpo está começando a se adaptar a essas novas condições. Então, tudo está sendo muito estudado ainda. E eu estava falando, a alimentação é a base. Então, hoje, na televisão, cada vez mais a gente vê o quê? Programa de culinária. A gente viaja para os Estados Unidos, nossa, tem canais lá só de programa de culinária o tempo todo. Está sendo muito estimulado a gente voltar para a cozinha, para fazer a nossa comida. Então, o interesse das pessoas pela alimentação é importantíssimo. A gente dá importância a isso. Reservar uma parte do nosso tempo para cuidar da nossa alimentação, preparar e comer com calma, com atenção plena, tudo isso vai fazer bem para o nosso organismo. Uma pergunta que eu acho que é essa. Quando a pessoa percebe, quando a pessoa deve supor o terapêutico, ela diz que também mostra todos os aspectos do que pode acontecer. Mas como a pessoa sabe o que está acontecendo? Começa pela sua disposição. Vai começar por aí. A pessoa vai começar a diminuir a disposição dela. Pode surgir alergias. Aí cada pessoa vai ter um seu ponto frágil. Quando a gente estuda na iridologia, a gente vê o que a gente chama de órgão de choque. Órgão de choque é aquele local onde, primeiro, você vai ter problema. Por exemplo, quem tem olho castranho, qual é o órgão de choque? Sistema cardiovascular. Tendência de quem tem olho castanho é desenvolver problema nessa área. Então, desregula o sangue, é colesterol alto, é diabetes, é tudo isso. É tendência de íris castanha. Quem tem a íris azul, verde ou cinza, tem tendência a problemas no sistema linfático. Sistema linfático é um sistema de eliminação de toxinas. Então, se não elimina toxina, o que acontece? Começa a ter acidez. Por isso, a íris vai ficando esbranquiçada, vai ficando esverdeada, porque não existe o olho verde, é uma acidificação do olho azul. Porque o organismo começa a criar muco para se defender daquela acidez. Então, as pessoas de olho claro têm muita tendência a mucos, alergias, mucosidade. E isso tudo gera, é gerado pelo sistema linfático, que não está funcionando. Já pessoas de íris biliar, que é a íris mista, aquela íris meio caramelo, que às vezes fica meio esverdeada, às vezes fica mais cor de amêndoa, cor de mel, é fígado e vesícula. Então, cada um tem um órgão de choque e vai começar a ter problemas dentro do seu órgão, que vai estar apresentando aquela sobrecarga. Então, na nossa alimentação, é importante a gente consumir pelo menos 60% de alimentos alcalinizantes. A comida industrializada é muito ácida. Tudo que é refinado, farinha branca, açúcar, leite, sal, tudo é ácido, tudo vai acidificar nosso corpo. Então, a gente precisa contrabalançar com os alimentos alcalinizantes, que é o quê? Basicamente, frutas, legumes e verduras. Pode falar. Inclusive, hoje, o câncer é considerado uma doença que tem sua origem, principalmente, na acidificação do corpo. É verdade, porque ele gosta de ambiente ácido. A célula começa a se proliferar no ambiente ácido. Então, é importante, quando a gente faz o prato da nossa refeição, 50%, metade do seu prato tem que ser desse grupo alimentar aqui, frutas, legumes e verduras. Pode falar. Tem que ser orgânica a fruta, a verdura, porque aqui diz que está tudo contaminado. Aí eu quero saber. Não é que tem que ser. De preferência, orgânica é melhor, mas pior é você não comer. Mesmo que não seja orgânica, tem que comer. É pior se não comer. Então, 50% tem que ser desse grupo. Frutas frescas, legumes e hortaliças, principalmente os orgânicos, quando ingeridos cruz, por seu elevado teor de sais minerais, vitalidade, água e fibras, são exatamente os alimentos mais alcalinizantes à nossa disposição. Então, é super saudável comer isso. Aí você pode complementar os outros 50%, você divide com carboidrato e proteína. Esse seria o prato mais recomendado para a gente comer no dia a dia. O Brasil é o primeiro lugar do mundo em ingestão de açúcar. Isso todas as estatísticas mostram. Aliás, nós somos responsáveis pela edulcoração do paladar mundial, porque o açúcar começou a ser exportado a partir do Brasil, para várias partes do mundo. Então, isso provoca o quê? A elevação da insulina para combater aquele monte de açúcar no nosso sangue e também faz a gente envelhecer mais rápido, porque o açúcar causa a oxidação das células e isso faz a gente envelhecer. A acidose diminui a capacidade do corpo de assimilar os minerais e outros nutrientes, diminui a produção de energia nas células, diminui a capacidade do seu organismo de reparar células doentes, diminui a capacidade do organismo de livrar-se de minerais pesados, auxilia a reprodução de células de tumores e faz o corpo mais suscetível à fadiga e doenças. Então, o açúcar é um veneno. O corpo tentará compensar o pH ácido do açúcar usando os minerais alcalinos, que a gente tirou de onde? Das frutas, legumes e verduras. Se a dieta não contiver minerais suficientes para compensar, vai ocorrer a acidificação celular. A célula fica ácida. Se você tiver a tendência, dizem o seguinte, que todos nós... O que é o câncer? A gente vai falar dele também. É uma proliferação irregular das células. E a célula, ela... Perdi o fim da meada. Depois eu vou voltar nele. Então, a célula, ela vai... Perdi. Depois eu volto. Então, vamos continuar, que eu vou falar. Vou chegar lá no câncer. Então, nós vivemos num mundo que nos envelhece. O estresse, que é o grande mal da vida moderna, é uma das principais fontes de quê? Radicais livres. Os temidos radicais livres. Sempre que estamos estressados, começamos a produzir muita adrenalina. Para metabolizá-lo, uma grande quantidade de radicais livres é formada. e isso se chama estresse oxidativo. Vai oxidando todas as nossas células. O radical livre é uma molécula instável. Ela perdeu um elétron. E aí, ela fica tentando roubar elétron da outra para poder se estabilizar. Aí, a outra fica instável, rouba da outra. Então, vai formando uma cadeia e isso gera o estresse oxidativo. Aqui são as três principais coisas que causam doença no corpo. Estresse oxidativo, inflamação subclínica e glicação. São as três maiores causas de doença. A pressa e a propaganda nos fazem consumir muitos alimentos com pouca ou nenhuma qualidade nutricional. Não é fácil escapar da comida prática e pouco saudável. É muito fácil de pegar uma congelada, bota no micro-ondas, matou aquela fome que estava incomodando. Mas, cadê a qualidade nutricional? Além disso, convivemos com o problema dos agrotóxicos. Então, tudo isso vai formar o quê? Inflamação subclínica. A comida, para ser palatável, agradável, para durar bastante, ela precisa ter conservantes e muito tempero, muito sal, muito açúcar, muita gordura, para ela ficar mais palatável. E isso é inflamação subclínica, porque vai começar a entupir as nossas veias, as nossas artérias. As toxinas dos metais pesados presentes na água e nos alimentos também formam a glicação. Pessoas que sofrem de mal de Alzheimer, por exemplo, têm sempre níveis de alumínio muito altos no cérebro, que é o metal que é de difícil a eliminação. Então, isso vai formar a glicação. Não se deve cozinhar em panela de alumínio. Vocês já repararam que a panela de alumínio, com o tempo, ela vai ficando assim, abaulada ao fundo dela? Porque as moléculas vão entrando na comida e você vai comer aquela comida com alumínio. Então, a panela tem que ser de aço inoxidável, não pode usar alumínio na cozinha. Aí, a gente vê na íris um anel esbranquiçado aqui na área do cérebro. Isso se chama anemia cerebral. Por quê? A pessoa não está conseguindo oxigenar o tecido do cérebro. E aí, começa a aparecer esse anel esbranquiçado aqui. E aqui, é uma pessoa de olho azul com rosário linfático. Rosário linfático são essas bolinhas brancas que aparecem em toda a periferia da íris. Isso é sinal de um sistema linfático congestionado, ou seja, não está conseguindo eliminar toxinas. Essa trança aqui, branca, que divide a área gastrointestinal, quando ela fica branca desse jeito aqui, é sinal de inflamação da mucosa gástrica, a gastrite. a gente vê assim, através dessa trança branca. Que tipo de vida você está levando para ter uma vida longa e saudável? Aqui no sangue, a gente está vendo várias células deformadas. Lembra que eu falei que a célula tem que ser redondinha, como se fosse feita para um compasso? Várias células deformadas. Isso aqui é a ação dos radicais livres nas nossas células. E aí, a gente precisa, quando tem radical livre, precisa tomar o quê? Antioxidante. Então, tem vários antioxidantes maravilhosos que a gente pode tomar. Vitamina D, por exemplo, é uma delas. Que grande parte da população hoje tem deficiência de vitamina D porque a gente foge do sol hoje em dia. Quando vai para o sol, passa um monte de filtro solar. Então, não absorve vitamina D. Outro antioxidante maravilhoso é o quê? Melatonina, hormônio do sono, que agora a Anvisa liberou, graças a Deus, para a gente parar de tomar Rivotril. O idoso costuma ter melatopausa, começa a diminuir a produção de melatonina, por isso, ele acaba dormindo pouco. Então, agora está liberado já para a gente poder tomar melatonina. Além disso, é um antioxidante maravilhoso. ajuda o nosso corpo. Quando a gente dorme profundamente, além de descansar, o nosso corpo faz uma faxina durante a noite. Ela elimina radicais livres, toxinas. Por que a gente acorda com vontade de ir ao banheiro? Porque durante a noite foi feita aquela faxina. Se não dormir profundamente, não acontece isso no corpo. Por isso, o sono é importantíssimo para a saúde. por isso, o intestino hoje está sendo extremamente estudado também. Durante a pandemia da COVID, surgiram muitos artigos científicos para estudar por que o COVID tinha reações tão diferentes de uma pessoa para a outra. Uns morrem, outros não tinham nem sintoma, ficavam assintomáticos. Qual era a diferença que causava entre uma pessoa e outra? e chegou-se à conclusão que a diferença estava na composição do microbioma intestinal, que também é uma impressão digital. De acordo com o que você come, com o seu estilo de vida, você vai ter bactérias de uma certa forma. Então, o estudo dessas bactérias mostra como ele influencia o nosso sistema imunológico, que é a única coisa que combate vírus, é o sistema imunológico. Os povos orientais sempre disseram que todas as doenças começam no intestino. Hipócrates também falou isso lá no início. Esse saber vem sendo confirmado nos nossos dias. Na verdade, o intestino é um órgão inteligente. Ele absorve tudo o que ingerimos na alimentação, mas só passa para a corrente sanguínea as substâncias que interessam para o organismo. É muito bom saber que contamos um órgão tão seletivo. Então, o nosso intestino seleciona o que ele quer do que ele não quer. é o único órgão seletivo no corpo. Mas o problema é que nem sempre as coisas acontecem como deveriam, porque a gente desorganiza o intestino. O uso prolongado de anticoncepcionais, antibióticos, antiinflamatórios, corticoides, alteram as paredes do intestino e passam para a corrente sanguínea substâncias nada interessantes para a saúde. Começa a entrar na corrente sanguínea, toxinas, tudo isso a gente vê no sangue, bactérias andando, fungos, células danificadas por toxinas. Segundo a doutora Olga Oshiro, três quartos de todas as doenças que acometem o homem moderno é facilitada pelo mal funcionamento intestinal. A desbiose, que é o desequilíbrio da flora intestinal, leva à fermentação ou putrefação do conteúdo intestinal, causando alterações inflamatórias da mucosa, com consequente aumento da permeabilidade intestinal. Porque o nosso intestino é permeável para poder passar os nutrientes, só que aumenta essa permeabilidade, abre buracos e aí começa a passar o que não tem que passar. Permitindo a passagem para o sangue de substâncias mal digeridas, sobrecarregando sistemas hepático, renal e imune. O intestino é o local do corpo onde mais radicais livres são formados. O tratamento para depressão, artrite, obesidade e até Alzheimer levam em consideração o fator da permeabilidade intestinal, que a gente também consegue verificar. Pode falar. Doutora, licença. Um internauta fez uma pergunta na live. A água saudável deve ser considerada como um alimento nutriente essencial? Sem dúvida. A água é o principal alimento do corpo. A gente consegue ficar alguns dias sem se alimentar. Mas a água é fundamental. Mais importante ainda. Se você pelo menos se hidratar, você consegue sobreviver mais tempo. Então, a água saudável é um investimento importantíssimo para a nossa saúde. De preferência, alcalina. tudo leva em consideração hoje a permeabilidade intestinal, já que é a partir da correta absorção dos nutrientes que o organismo fabrica neurotransmissores, entre outras substâncias importantes. Então, quando a pessoa está com depressão, às vezes fica tomando antidepressivo, mas ela precisa tratar o intestino, porque não vai fabricar a serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Então, tudo isso precisa ser tratado. Não adianta você tratar só um pedaço. O corpo é complexo, é tudo interligado uma coisa com a outra. Além do uso prolongado de algumas drogas, além do uso prolongado de algumas drogas, as alergias alimentares também provocam o aumento da permeabilidade intestinal, porque você começa a agredir o próprio intestino. Existe uma coisa muito comum nos idosos que se chama alergia alimentar tardia. Coisa que você nunca teve alergia, de repente, você desenvolve uma alergia daquilo. Por quê? Porque a gente vai diminuindo as enzimas digestivas com a idade. A gente nasce como se fosse uma poupança de enzimas digestivas. Você vai gastando, gastando, gastando. Chega no final da vida, quase não tem mais enzima. Tem o quê? que suplementar enzimas digestivas, porque senão vai começar a dar um monte de alergia alimentar. Muita gente tem alergia a alguns alimentos e não dá importância. Além de sintomas leves, como irritações na pele, cólicas, gases, aftas, elas também podem causar edema de glote e até choque anafilático. Vocês já repararam que algumas pessoas têm um monte de bolinha aqui no braço? sim. Fica aquilo, um monte de bíblia. Aquilo é o quê? Alergia a glúten. Não é alergia, é intolerância a glúten. Então, vai... Como é uma coisa leve, a pessoa não dá importância. Mas experimenta retirar da alimentação para você ver como vai ter um monte de benefícios. Água e enzimas formam uma boa parceria, parceria, porque a água é o solvente universal, ela ajuda a limpar o nosso corpo. A água exerce muitas funções no organismo humano, mas a principal delas é a melhora do fluxo sanguíneo e do metabolismo. Ela também ativa as enzimas, a flora bacteriana do intestino, além de excretar resíduos e toxinas. Água de boa qualidade também elimina as dioxinas, poluentes, aditivos alimentares e carcinógenos do organismo. A água limpa. Então, beber água é fundamental, dois litros pelo menos. Por isso, as pessoas que não bebem muita água ficam doentes com mais facilidade. A falta de água, ao contrário, causa desidratação ou ressecamento da mucosa brônquica. Assim, o catarro e o muco aderem às paredes dos broncos, transformando-os em solo fértil para bactérias e vírus. aqui na íris, como a gente vê, o anel de absorção da pessoa. A pupila é um buraco por onde entra a luz que vai formar as imagens no nosso cérebro. A pupila é um buraco. Então, do fundo do olho vem uma pelezinha que se dobra na beirada desse buraco, que aqui também é uma coloração meio acinzentada, está vendo? Isso aqui é o anel de absorção, é como a gente vê. O anel de absorção deve ser fininho, quase invisível. A gente nem deve perceber. Quando ele fica assim, cheio de... Isso aqui, se você ampliar mais, você vai ver, é cheio de bolsinhas em toda a volta. Isso se chama borda dilatada do anel de absorção e mostra problemas gastrointestinais. A pessoa não está absorvendo bem. E aí, no sangue, a má digestão se mostra quando suas hemácias ficam grudadas. O sangue não pode ficar grudado. As hemácias têm que ficar soltas. Quando a gente vê isso no paciente, a primeira coisa que eu tenho que fazer é soltar essas hemácias. Com as hemácias grudadas, eu não consigo ver se você está com falta de vitamina B12, ferro, não consigo ver se você tem poiquilocitose, os radicais livres. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é soltar essas hemácias. Com o que eu faço isso? Enzimas digestivas. Vai melhorar a sua digestão, vai soltar as hemácias. Aí você volta depois dali algum tempo e a gente consegue ver melhor. Aqui está bem clarinho, não dá para ver direito, mas é mostrando uma absorção de ferro. As hemácias ficam esbranquiçadas, ela não fica vermelhinha. O centro dela vai ficando totalmente pálido. Hoje também se fala muito na síndrome da fadiga crônica, ela está sendo prevista como uma das maiores pragas do terceiro milênio. A fadiga crônica atinge mais mulheres do que homens, preferencialmente entre 30 e 45 anos e pode ser definida como um cansaço permanente, daquele tipo que impede a pessoa de tomar uma iniciativa, às vezes até de sair de casa, começa a afetar a qualidade de vida. E a causa está relacionada ao aumento da permeabilidade intestinal, a partir do desequilíbrio da flora do intestino causado pela ingestão de açúcar refinado que estimula a proliferação de um fungo chamado candida, que muita gente tem e não dá bola. Meu tempo está acabando, eu também. este fungo solta um tipo de açúcar que vai para o cérebro e bloqueia a entrada de vitamina B6 que é importante para o funcionamento dos circuitos do prazer. Então, tratar com antifúngico também é importante. E o que é o câncer? Chegamos no câncer. É uma proliferação desordenada de células, portanto, é uma doença proliferativa. Os fatores que podem provocar o câncer são genéticos, ambientais, alimentares, alguns vírus como o HPV, os próprios radicais livres. O câncer também é uma falência do sistema antioxidante. Para proliferar toda célula benigna ou maligna, precisa formar novos vasos sanguíneos, que é o que a gente chama de angiogênese. Sabe-se agora que os antioxidantes são inibidores potentes dessa angiogênese, além de serem capazes de bloquear a ação de substâncias cancerígenas, diminuir os malefícios da quimioterapia. Chá verde, por exemplo, que sempre foi muito utilizado como anticancerígeno pelos chineses, é um dos mais potentes que podemos utilizar. É um antioxidante muito interessante a gente colocar na nossa alimentação diária. O Brasil está entre os países onde os números de câncer tendem a crescer, principalmente porque não somos mais um país de jovens. o nosso sistema imunológico é que é encarregado de eliminar essas células defeituosas do nosso corpo. Então, como com a idade, nosso sistema imunológico vai ficando fragilizado, elas não são eliminadas e aí começa a proliferar. Então, há cada vez mais idosos no Brasil e o câncer é uma doença ligada a fatores que ocorrem mais no fim da vida como baixa imunidade e estresse oxidativo. O temido diabetes, veja a importância do arroz para os asiáticos, da massa para os italianos, dos cachorros quentes para os americanos. Uma visita ao supermercado revela uma variedade interminável de produtos ricos em amido e açúcar. Os primeiros corredores que a gente entra no mercado estão cheios de biscoitos, tudo que é massas, tudo cheio de carboidrato. Porém, o sistema digestório humano não evoluiu para consumir enormes quantidades de açúcar e amidos refinados que compõem a moderna dieta ocidental. Com o tempo, esse desequilíbrio alimentar causa um colapso do sistema que controla a glicose sanguínea, resultando em síndrome metabólica e diabetes tipo 2, além de acelerar doenças coronárias e câncer. O açúcar também, como a gente falou, causa envelhecimento, níveis de glicose no sangue persistentemente elevados, leva à formação de AGEs, que são criados quando as moléculas de açúcar ligam-se a proteínas, fazendo uma caramelização. Então, na pele começam a surgir essas pintas, essas manchinhas, isso aí é sinal de muito açúcar. esse conglomerado colam as enzimas vitais, aumentando o dano de radicais livres aos tecidos e acelera o processo de envelhecimento. Manchas senis na pele indicam formação de AGE. Da mesma forma, também vai surgir catarata na lente do olho. Esse é um provérbio aí, o Veda, que eu gosto muito, quando a alimentação é ruim, a medicina não funciona. Quando a alimentação é boa, a medicina não é necessária. E aqui, para finalizar, a frase do Rockefeller Institute of Medical Research, se o médico de hoje não se tornar o nutricionista de amanhã, o nutricionista de hoje se tornará o médico de amanhã. Aqui também os contatos, quem quiser, estou à disposição. e o Fabiano vai oferecer a vocês uma promoção. Doutora, tem mais algumas perguntas do pessoal da live. Ok, pode falar. Tem uma aqui, qual o pH ideal da água para podermos consumir? De 7 para cima. 7 para cima, o pH. pH da água. E tem mais uma. Esse é do Celso Fernandes. as águas ditas minerais engarrafadas e as águas de ETA estão na base dos desequilíbrios e desregulação da gastronomia intestinal. É cada vez mais contribuem para degenerar nosso corpo. Isso é certo? Não entendi a pergunta. As águas minerais dependem da água mineral. Tem água mineral de Ibirá, que é uma cidade lá em São Paulo, que tem pH 9, que é maravilhosa. tem águas, acho que é aminalba, não sei, tem uma água também que tem pH, que é cheia de cálcio, então o cálcio ajuda a alcalinizar. Também é uma água boa, vai depender muito das suas necessidades. Pode falar. Por favor, eu gostaria que a senhora falasse sobre os chás. Chá? Chás. chás genérico. Então, o chá é uma medicina muito antiga que se usava, baseado na fitoterapia. Então, existem chás para diversos tipos de problemas que a pessoa pode utilizar. Precisa ter o conhecimento para você saber utilizar, porque a fitoterapia, apesar de ser uma medicina natural, ela também tem suas contraindicações. então o interessante é que a pessoa tenha o conhecimento necessário para utilizar. Mas, em geral, são muito bons, a utilização é boa. Você falou aí em relação ao chá verde, especificamente ao chá verde. Qual é o contra entre o chá verde e o chá preto tradicional? É a torração dele que muda. A camélia sinensis, a planta é a mesma. O que muda é a torrefação do chá. Agora, a única contraindicação é que ele não deve ser tomado perto da hora de dormir, porque ele contém cafeína também. Então, evitar só tomar antes de dormir. Posso só fazer uma complementação nisso daí? O chá verde tem uma colocação que as pessoas não se dão conta. Por exemplo, o consumo exagerado do chá verde, porque as pessoas começam a usar o chá verde para emagrecer. Acabar com radicais livres e emagrecer. E o chá verde ele eleva a pressão também. Tem que ter cuidado porque a pessoa que tem hipertensão não pode tomar impunemente o chá verde. E ainda tem o chá branco. Tem. Que são os três e justamente é o amadurecimento da folha que vai dar isso daí. Uma pergunta que fizeram a respeito da água, outra coisa importante que eu aprendi é que o consumo que a gente deve ter de água, porque o corpo da gente chega de 67%, 72% de água. Então se a gente não conseguisse fazer a substituição da chamada água tóxica, que é a água que justamente está colocando para fora aquelas toxinas queimadas, a gente vai ter dor de cabeça, enxaqueca, a maior causa de enxaqueca no mundo é a falta de água. Então a medida que eu li que é o ideal é nós tomarmos da ordem de 0,35 mililitros de água por quilocorporal. Então essa medida que as pessoas ficam, a gente sempre fala acima de 2 litros, que ninguém vai estar a menos de 2 litros, mas o normal é tomar nessa faixa de 0,35 por quilocorporal. Sim, concordo, exatamente isso. É porque são muitos detalhes para a gente falar numa palestra, então a gente generaliza um pouco para acelerar o conhecimento. Doutora, tem uma última pergunta do Cleiton Luiz. quais exames indicados para estudar o nosso corpo em relação ao assunto? Bom, aí cada profissional vai depender da linha que cada profissional que ele procurar vai seguir. Dentro da medicina natural, a gente tem práticas integrativas que trabalham desde a medicina energética, no meu caso eu uso a iridologia, análise do sangue vivo e o analisador quântico de ressonância magnética, que é um aparelho que faz uma ressonância, uma varredura em todas as células do corpo, me dá um relatório de 107 páginas onde eu consigo ver tudo o que está acontecendo com a pessoa. E agora uma pergunta pessoal, eu ouvi dizer que é capaz de desenvolvermos durante a nossa vida intolerância, principalmente a lactose, glúten, de uma época a gente ter, de outra época a gente não ter, até porque o leite não foi feito para o ser humano, isso é verdade? Sim, a gente até os seis anos de idade a gente tem enzimas porque a criança precisa do leite nesse período, depois dos seis anos começa a diminuir a produção da lactase, que é a enzima que quebra a lactose. Então, se você não toma leite, o seu próprio corpo começa a não fabricar mais aquela enzima, ele vai fabricar de acordo com a necessidade, quem toma leite, às vezes o corpo ainda está fabricando, então vai depender muito do consumo, a gente come muito alimento que contém leite, então, geralmente a gente tem, agora tem pessoas que têm deficiência dessa enzima, aí precisa suplementar, se não acaba ficando, se tudo que a gente tiver deficiência for tirando da alimentação, você vai ficando com a dieta muito restrita, você acaba tendo dificuldade quando sai, quando vai a algum lugar, então o ideal é tratar, para não precisar ficar com a dieta restrita. mais alguém? Pode falar. O exame do sangue vivo, ele é bem menos do que esse que a senhora falou agora, esse que dá toda, toda... Ah, sim, o exame do sangue vivo, ele é focado para analisar o seu metabolismo, o funcionamento do seu metabolismo, como é que você está nesse momento. Já a ressonância magnética que a gente faz, não, ele vai me mostrar alergias, deficiências nutricionais, ele é bem amplo. É, que eu já fiz esse do sangue vivo. É, ele vai ver mais o metabolismo, como funciona. Mas é importante porque na íris a gente vê todos os tecidos do corpo, menos o sangue, e o sangue é o que leva nutrientes. Então a gente já corrigindo o sangue, já muita coisa a gente elimina. Então vou passar a palavra aqui para o Fabiano que ele vai dar uma premiação aqui. Bem, não é premiação, não, é uma promoção. Bem, o mais interessante que a Camila que estava aqui fez a pergunta, eu até 2008, eu tinha muita dor de cabeça, muita enxaqueca, chegava a parar no hospital, mas doía muito. E eu todo dia, além dos produtos derivados de leite, eu tomava, eu adorava leite. eu chegava a tomar um litro de noite, olha só que doideira, vendo televisão, biscoitinho, maisena, maria, tomando um litro de leite. A dor de cabeça acontecia que era uma loucura. E durante o curso lá nos Estados Unidos, em 2008, o curso de iridologia, eu comentando lá com o nosso professor, o Daniel Diani, ele falou assim, você toma leite e muito, né? Porque quando ele viu o olho, a parte amarelada, o muco que formava, eu falei, sim, adoro. E você tem muita dor de cabeça e enxaqueca, não tem? Eu tenho. Então pare agora de tomar leite e você vai ver que isso vai melhorar. E naquele dia, em 2008, eu parei e realmente nunca mais, é impressionante, é, só era as aftas que aconteciam. Eu fui várias vezes ali na rua Uruguai, no hospital São Vitor, né? Tem um hospital ali, para que a cabeça explodia. E de lá para cá, nunca mais. É interessante, né? Aí, logicamente, depois que nós estudamos, eu venho acompanhando, né? Que eu tenho a iridóloga aqui em casa, é um facilitador, então venho acompanhando. Aí eles veem mudando, né? E nesses, vamos dizer, 15 anos, como que a coisa mudou. Mas é realmente uma coisa incrível como ela se sinaliza. E se você deixa para lá e toma remédio, toma remédio e não consertava. Acabavam os sintomas, né? E, mas o problema não. Eu só tirei o leite, parei. E não parei de tomar leite, porque eu como um bolo, às vezes como uma coisinha aqui, mas a quantidade já é mínima, né? E eu evito leite, refrigerante, essas coisas assim, mas não entra de jeito nenhum. Obviamente, se eu for na sua casa, você tiver lá uma Coca-Cola, um copinho, não vai me fazer mal. Agora, na minha casa, não entra. Ah, eu estou contra a empresa? Não. mas são produtos extremamente acidificantes que vai prejudicar. E como eu tenho a Iris Clara, como ela estava dizendo, então tenho uma propensão a diversas situações que já estão ali na minha vida, né? Então, o que eu tenho que fazer? Cuidar. Para que não se manifeste. Se eu quiser, né? Se eu quiser também andar com caixinha de remédio, é só esculhambar a vida. Bom, na verdade, o que eu queria falar para vocês, se alguém estiver interessado em fazer a análise completa com a doutora Vânia, toda vez que nós temos palestras, a gente faz uma promoção de desconto. Se alguém quiser, me procure agora. A gente faz 30% de desconto na nossa consulta. 30% é dinheiro, hein? Se vocês não quiserem, eu quero. Se cair 10 centavos aqui, eu pego que é meu. Então, a nossa consulta fica em 500 reais. sai com 30% de desconto e tem que marcar já. Entendeu? Não é para fazer daqui a um mês, não. É para fazer logo. É, mês de junho nós estamos viajando, mês de maio nós temos uma atividade no Tijuca Tênis Clube, uma feira, nós vamos participar de quatro dias. Também é bem interessante. Depois vocês vão receber os comunicados. Ela tem uma outra palestra agora, dia 26, na na freguesia Jacarepaguá, num prédio comercial lá que o pessoal convidou, também é muito legal. Ela está dando aula de iridologia, está dando aula de análise de sangue tanto virtual, tanto online quanto presencial. Então, nós estamos há cinco meses bem, graças a Deus, bem ocupados. Mas, se alguém quiser, me procura. A gente já faz negócio agora. Tá bom? É promoção para quem está aqui hoje. Ah, depois eu vejo. Ah, depois já era. Ok? Para quem está na palestra aqui. Tá bom? E quem estiver, não sei se tem alguém no ar, também queira, pode entrar em contato pelo telefone que está ali, né, o 987-92983 e também está valendo, tá? Que também a gente faz a iridologia online, também dá para fazer, só a iridologia. A gente ensina como fotografar direitinho e mandar. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado. Bem, chegamos a, estamos chegando ao final. Eu sabia que essa palestra seria bastante interessante. Primeiro porque ela é extremamente instigante, né, e mexe diretamente com cada um que está aqui. Então, nós só temos a agradecer à doutora Vânia pelos conhecimentos e como ela disse, o tempo que nós ficamos aqui é impossível de abarcar todas as necessidades que cada um de nós tem, principalmente com essa questão da alimentação. Demora também que a doutora falou na palestra, a gente tem que se conhecer porque nós somos um ser individualizado. Não é só a nossa digital, a nossa íris que são únicas, nós somos únicos. Isso aí é muito importante. Então, eu quero agradecer em nome do Clube Militar a sua participação conosco aqui. Vamos ter fatalmente que trazê-la outras vezes aqui. Uma fita feira, não é? Pois é. Não, isso aí deve ter influído também na nossa frequência, mas eu tenho certeza que quem aqui esteve sai daqui grato pela contribuição que teve para o seu bem-estar, para a sua qualidade de vida. Muito obrigado. Queria passar as suas mãos. ou um diploma marcando a sua presença aqui conosco. Está ok? Obrigada pelo convite. Quando quiserem, estou à disposição. E obrigada pela atenção de todos vocês. para a sua família. Beleza. E aí Legenda Adriana Zanotto